Este acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira entre as ruas Itapuã e Travessa Pinheiro Machado, no bairro La Salle, em Pato Branco. Este prisma acabou colidindo com uma motocicleta. Com o impacto da batida, o condutor da moto acabou sofrendo diversos ferimentos, entre eles uma fratura na perna direita. Ele foi socorrido pelos profissionais do SAMU, sendo em seguida encaminhado para o Hospital Policlínica. No carro, ninguém se feriu. Agentes do Depatran controlaram o trânsito durante a ocorrência.